Gente, oi! Deixa eu mostrar pra vocês uma encomenda que eu recebi, que eu ganhei de uma promoção de um consórcio que eu participo da marca Demiluz. Deixa eu ver aqui o nome da marca Demiluz. Deixa eu mostrar pra vocês. A Demiluz! O consórcio eu conheci através da minha amiga Magna, que é minha seguidora. E agora vamos ver o que eu ganhei! E, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu participo de um consórcio que é R$ 30,00 mensais. E eu ganhei, né? Eu consegui esse consórcio. Não deu o quê? Não deu dois meses. E o valor do consórcio é R$ 300,00. Se eu não me engano, tá? É R$ 300,00 em peças. Eu achei sensacional! Olha só! Gente, olha só o cuidado. Olha só, vem tudo fechadinho, tudo bonitinho. Só as peças que eu peguei. As peças, pra algumas pessoas podem achar que é um pouquinho grande, mas é que a gostosura é enorme, né? Tem uma bosampa gigante. Então, tá aqui, ó. Calcinha, grandinha, que eu gosto, extra G, pra tampar toda a gostosura desse corpítio. Essa daqui é tipo um short, uma calcinha short aqui que eu escolhi pra usar com os meus vestidos. Uma bermuda rendada, entendeu? O que que acontece? Porque aqui, né? As pernas, elas ficam roçando uma na outra. A gente precisa proteger as pernocas pra não ficar assada na gente. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que mais. Calcinha também. Outra calcinha, tamanho único. Outra calcinha, outra calcinha mais suavecinha, entendeu? Tanta minha gostosura. Calcinha vermelha. Essa calcinha aqui no vídeo tá bem vermelha, mas ela é um tom vinho um pouquinho mais escuro, mas é sensacional. E tem aqui os sutiãs topzinhos aqui. Deixa eu ver. Sutiã ultra conforto, olha só. Que eu quero usar com as minhas blusas que são mais transparentes. E até ter conforto, né, gente? Por favor, né? Conforto, né? A gente merece conforto, né? Olha só que coisa deliciosa, gente. Olha só, porque eu detesto coisa com mojo, né? Então é isso, gente. Gratidão, Demilus. Gratidão, Magna, por ter me apresentado essa loja. Meia, meia, meia.